Que saudade dos meus tempos de viado Dá-me a terra de tudo que eu deixei lá Meu cachorro Velho cuscotão amigo Vim embora Nunca mais cansei contigo Mais uma partida, vai! Lembro ainda as tardes de domingueira Eu dançava com a namorada primeira Eu não sabia dançar muito, eu dava uns apertão na moça É verdade, companheira Eu saia pisando no pé da moça E eu dançava meio corrubo E a moça falava assim Cuidado, tá pisando no meu pé, tá me machucando E eu falei pra ela Mas como você é bonita? E ela falou Ai, que pão ccc E uma vez, Thiago, fui dançar com uma moça E ela era noiva e eu não sabia E o noivo não tinha chegado no baile ainda Daqui a pouco chegou um rapaz Ficou olhando lá na porta do salão E a moça começou a me empurrar Ah, sim, eu falei assim Mas o que? Uma orgulhinha, você não tá gostando? E ela falou assim Não, é que o meu noivo acabou de chegar E se ele te ver aí, ele vai te dar um cacete Ai, Jesus E ali, daqui a pouco, quando eu vi Vem aquela turma pra cima de mim, rapaz do céu E eu me rolei no chão e saí correndo Porque eles estavam uns doce mais ou menos pra me pegar Uia Coitada de mim Quase que apanhei aquele dia Querido Daqui a pouco eu te conto a minha história Aos domingos Sempre tinha uma carreirada Eu jogava Os pilas na égua bagada Um dia eu tava dançando com uma moça E o noivo dela ficou nervoso Ai, ai, ai Daí falou pra ela O que que tá acontecendo? Ela falou Não se preocupe, ele não enxerga Eu falei, eu não enxergo com os olhos Mas cosneto é uma beleza Meu Deus do céu É um perigo Mas não foi nessa que o noivo falou assim Olha, o ceguinho tá namorando com a tua noiva Ai o cara falou assim, ó Ele pode namorar O importante é que eu vou beber todo o chope dele Ai, o pior foi uma vez que perguntaram Como é que cedo namora Larga tua fia uma meia hora comigo Que ela até conta depois As lembranças Apertam meu coração São Francisco As lembranças Apertam meu coração São Francisco São Francisco Lá no bairro do lincão E se quiser encerrando o gaitê Fique à vontade pra receber os cavaleiros Chacoalha, gaita Agora um balanço, né, gaita Chave, com os cavaleiros aí Subiu, presta da banha E agora um balanço, né, gaita